Aqui, a Levin, eu achei que você tivesse perguntado se o Cucode é uma prática BDSM. Não, e o que ela perguntou? Mas agora ela falou que não é uma prática BDSM, então eu me perdi aqui, eu acho que não era uma pergunta, talvez seja um comentário. Ah, sim, é uma outra pergunta, uma outra pergunta. Olha, o Cucode não é uma prática BDSM, mas nada contra que aconteça alguém que tenha tesão em ver o seu parceiro com outro, porque é muito comum no BDSM você ter múltiplas, várias pessoas, casalzinhos de nove se amando pelos cantos. Então, o Cucode pode se manifestar, às vezes, num dominante que tem uma segunda submissa e essa primeira gosta de ver o dono com a outra. Um casal que veio pro BDSM e o marido gosta de ver a mulher com outra, ela é rainha, e ele vê ela brincando com três escravos, ou se ela é submissa, vê ela sendo dominada por um dominador, e ele, dentro da consensualidade, do acordo, se for de acordo com todas as partes, ele fala, não, tá aqui minha mulher, você pode dominar ela, eu fico aqui no cantinho olhando, de boa. É, o Cucode tá... Não é BDSM, mas pode ser derrustado ali. O Cucode é o prazer em ver o parceiro com alguém, mas é diferente do Voyer, né? O Voyer tem o prazer ali pela cena e tal. O Voyer não tem um prazer específico em estar sendo corneado. O Cucode, o prazer vem da humilhação ali de ser, de ver o parceiro com outro. Pra ele tem um sentido de humilhação, e essa humilhação é que traz o prazer. O Voyer, ele já, simplesmente, se sente pra ver de ver aquela cena. Tá chovendo pergunta, só pra te falar. Então, o Cucode, ele não é BDSM, mas ele pode estar dentro de um jogo BDSM. Como a Poder Latvia, como qualquer outra prática em si, pode estar dentro do jogo BDSM. Sabe o que eu acho? Eu acho que porque a gente falou que hoje é o último programa, o pessoal tá descendo o mar de tanta pergunta. Falando de Cucode aqui, a Juju falou que gostaria de ver o marido dela com outra, só pra depois fazer melhor que ela. E a Tata, ela também que mudou com a Juju. Juju, você é uma sem-vergonha, Juju, safadinha você, viu? Ó, e o Manuel Vido... Fica só mandando a bunda lá no grupo, pensa que eu não tô ligada. Ó, e o Manuel Vido falou que eu tô dominando o programa. Ela, a Guinha, ela é... E agora? Ela é diretora, superintendente aqui. Eu sou dona dessa porra toda. É, acho que não. Aguinha, você tá felizinha que hoje você já, né, hoje, já, né, você tá bem, né? Deixa eu ver a pele, tá com a pele boa? Nada como, quer deixar uma mulher feliz e deixar ela com a pele bonita. Nada, quer deixar uma mulher feliz e você pega, você tratora, trabalha de frente, de ré, de frente, de ré, vai machucando. Deixa eu te falar pra você uma coisa, taurinos gostam de... taurino que não tem boa comida. Boa mesmo e sem dinheiro, sabe, vira um inferno. Então, a melhor coisa pra tratar um taurino é deixar ele com bastante comida, bastante comida e dinheiro. E comida, e comida, muita comida, muito boa comida e bem comida, é isso aí que você quis dizer? Isso, isso. Boa comida e bem comida. Bom, deixa eu... vamos acelerar porque tem muita coisa.